Um motorista da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, que trabalhava com um 113, era uma bosta de um João de Barro mesmo, pronto falei. Certa vez ele chega em um posto de combustível pra abastecer aquilo e foi contar vantagem. Pois é rapaz, meu caminhão. Opa desculpa interromper, mas que caminhão que é? É um 113. Tá explicando porque dá graxa na mão, e a fita de chaves rosa no pescoço. Mas ele é um caminhão de média boa. É claro, se vai até a metade e quebra, depois vem embora de guincho e não gasta nada mesmo. Ele sem saber o que dizer, fala. É meu e tô pagando. Nisso um dos motoristas, que também é autônomo e tem um Actros 2651 no bitrem, fala. Aquele Actros é meu e tá pago. Comprei o depois que vencei meu dezenove, 44. Nisso o motorista do João de Barro abobado já estava cheio de inveja, fala. Capaz que é seu mesmo, e duvido que tá pago. O dono do Actros vai lá e pega a documentação e mostra pro cara do 113 jacaré, e ele fica mais nervoso ainda de estar sendo zoado por não acreditar no que o dono do Actros falou. O cara do 113, desculpa pessoal é um jacaré mesmo. Continuando. Ele saiu de fininho e pegou a BR. Os caras que estavam lá no posto fizeram ar e foram atrás dele. Ele nem tava longe, estava um quilômetro longe ainda porque o 113 não anda nada, deu tempo dos outros fazerem ar e ir atrás do jacaré engravatado. O jacaré estava na saída de sorriso quando encosta o cara de um 19, 38, do lado e chama na buzina. Quando ele viu que o 38 tava chamando na buzina e brincando com a cara dele, acelerou mais pra fazer uma moral. Na hora que acelerou saiu até milho verde com bosta do escape. Mas não adiantou nada, nem mexeu do lugar aquela carniça. O 38 passa, logo ele dá um corte com o freio motor pra o jacaré engolir fumaça. Mandarilho vendo aquilo pensa. Eu estava pensando em pegar um 111 pra trabalhar, mas depois dessa do 113 é melhor ficar com o Mandarilho mesmo. Música 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 Obrigado.